Se falamos de amor é coração Se queremos ter futuro, por que não? Abraçar um ao outro, conversar mais um pouco Falar bem da sua tia, do cachorro e do sogro Cansei de energia ruim Bad vibes pra longe de mim Quero o sorriso do Cláudio, do João e da Janete Do Pedrinho, da Carol, da Maria e da Beth Igualdade como forma de inclusão Ter saúde pra poder ter educação É muito fácil sonhar, sair pra rua e votar Tamo na cara do gol, agora falta marcar O 13 é a única opção O maluco 22 é o verdadeiro ladrão 13, anota e não esquece Nossa estrela brilha e a massa repete Lula tá um, igual camisa do Corinthians Lula tá um, naipe é camisa do Flamengo O pai tá um, que nem a peita do Corinthians O pai tá um, que nem a peita do Mengão Lula tá um, igual camisa do Bahia Lula tá um, naipe é camisa do Remo Lula tá um, o pai tá um Quem tá ligado sabe o que é on Sabe o que é bom, sabe quem faz Fica no tom, vota no on Sabe quem leva, sabe quem traz Se trago grave, situação é grave Nos querem em graves ou atrás das grades Tipo Lula sem crime, mais de um ano preso Sofreu humilhação, mas agiu com respeito Quais valores você leva no peito? Se somos todos humanos, todos temos direito Olha, não é paranoia Democracia em risco é a lei da pistola Pensa, achou que era paz Quis um fuzil na mão e agora jaz, entenda Não é assim que se faz Se dá oportunidade, o jovem sempre quer mais Mais um livro, mais um filme Aquele som no repeat, trabalhar com o que ama Esse é o feat Lula tá um, tipo camisa do Corinthians Lula tá um, tipo a camisa do Flamengo O pai tá um, que nem a peita do Corinthians O pai tá um, que nem a peita do Mengão Lula tá um, tipo a camisa do Bahia Lula tá um, tipo a camisa do Remo O bai tá um, que nem a peita do Bahia O bai tá um, que nem a peita do Leão Lula tá um, igual camisa do Corinthians Lula tá um, naipa é camisa do Flamengo Lula que é bom, o bai tá um Lula tá um, igual camisa do Bahia Lula tá um, naipa é camisa do Remo Lula tá um, o bai tá um